Olá, muito boa noite! Estamos chegando com as emoções da Liga Nacional de Futsal, já na fase decisiva, semifinais da competição aqui no Esporte V3, espalha pra geral que a bola vai rolar daqui a pouquinho, Corinthians e Jaraguá do Sul. Era só pro campeonato de 2023, pra Liga 23, mas mostrando aí muita competência, a Liga trouxe o vídeo-suporte para as semifinais e a grande final da Liga desse ano. Aqui do Corinthians, tem o Davis pedindo dentro da grande área, vai pra cobrança, tocou e tocou mais atrás, ele bate pro gol, a defesa do Thiago, volta o chute pro gol, o Thiago defendeu! E aí já sentiu ali que tava adiantado o Wanderson. Bola chegando no Davis, corta pra dentro, vai embora o Levy. Entrou no lugar do Tatinho, expulso o Davis, limpou, pintou o gol, uma trave! Aqui toca no meio, voltando o Henrique, a entrega pro Davis, tem dois em cima dele. Aí o Levy de novo, é muito barulho, mergulha pra defender o Thiago. G-U-E-R, hashtag Brasil, aqui é a raiz. Já já vou no povo, chegou o Henrique, botou na frente, sobrou, pintou o gol lá dentro! Gol! O Henrique, do Corinthians! Começou arrasador o timão, o Henrique aproveita, sobra a fuzila! O Corinthians abre o placar na semifinal, o Corinthians tá demais! Bota no gol, Ian número 7, fera, tá com a galera, joga a bola no gol. Corinthians 1x0, assina Ian! Assina que o gol é seu! Marcelo Rodrigo. Mais de dois resultados iguais e um empate na prorrogação. O Eka bateu pro gol, o Wanderson defendeu em dois tempos. Tem o seu Isaac. Olha o toque pro gol, passa a direita do Wanderson. Chegando no Allan, vai pra dentro, Cauê fez a pisada. Olha que giro bonito. Levy pelo lado esquerdo, balançou, entregou de novo no Cauê. No giro pro golaço! Gol do viola do Cauê! Gol toda hora e que pintura! É futsal raiz! É futsal da pisada! É futsal do giro do pivô! É futsal bonito na tela do Sport TV. Cauê joga pro gol! E a balançada do Levy também foi qualquer coisa incrível. Dois pro Corinthians! Zero pro Jaraguá, assina Cauê! Assina que o gol é seu! Chegando o Canabarro. Já empurrou pro Davis. Voltou o Canabarro! O João Neto defendeu e penda de novo. Ela vai pra fora. O áudio, o ambiente vai subindo, né? É o torcedor chegando. Porque, pô, sexta-feira em São Paulo é um tranço daqueles, né? A galera chega atrasada! Golaço! Gol! Do Jaraguá! Vivaço no jogo! Pancadão do Neto! Passou como um foguete no Anderson! Ele joga pro gol e diminui. Põe o Jaraguá de novo no jogo. Que pancada do garoto! Diminui o Jaraguá agora. Corinthians 2! Jaraguá 1! Marcelo Rodrigues. O Neto arrebentou. Inclusive com o nosso Mickey. Ele é atrás do gol. É a característica dele. Essa finalização de médio de trânsito. O Baiano dizendo aqui. Alô, Baiano! Pega o Baiano! Olha o chute pro gol! Bola pra fora! Vantagem numérica. Trabalhou mais a bola. Diminuiu um pouco do ímpeto e da velocidade do Corinthians. Empurrou o Corinthians. Olha o Canabarro! Que chutaço! Bola fora! Preferiu voltar no Alan. O time do Corinthians volta a ter o domínio. Já já vou ouvir Marcelo Rodrigues. Levy bate pro gol. O João Neto defendeu. Voltando a fazer o Corinthians nesse momento. Fala chegando na frente pro Neto. Foi desarmado. Voltou pro Leco. Ajeitou. Bateu pro gol! Defendeu o Wanderson! Chegou no meio do caminho. Ganhou o time do Jaraguá. Bom lance! O Neto passou! William Bolt bateu pro gol! O Wanderson defendeu! Novamente pro Alan. A Belinha boa! Que isso, pai! Passou na tabela! Bateu pro gol! João Neto defendeu! Que jogada! O atual campeão da Libertadores, o Cascavel. Olha a roubada do Cauê. O gol tá aberto. Pintou um gol lá dentro! Gol do Corinthians! É do Cauê de novo! Gol toda hora! O Cauê tá de brincadeira! Espeto! Deu bote! Ganhou! E viu o gol abertão! Olha o bote do Cauê! Falha no goleiro adiantado do Jaraguá. O Cauê joga pro gol! Agora Corinthians 3! Jaraguá 1! Cauê número 18! Cauê, meu garoto! Assina que o gol é seu! Marcelo Rodrigues! O que faz? Tá vivendo o Cauê jogando muita bola! Hoje alguns jogadores do Corinthians se destacando... Osvanildo José! Alô Osvanildo! Cauê pegou, tocou pra trás! Vem chute do Canabarro! Espalma João Neto! O Brasil é bola na rede que o povo gosta! Dois jogadores na barreira! Correu pra bola, Canabarro perna esquerda! Tem o Eka posicionado e também o William Bolt! Saiu o Eka, o Bolt posicionado, ele vai caminhando pra bola! Bolt tocou no fundo pro Eka, bateu lá dentro! Gol! Gol! Do Jaraguá do Sul! Brabão! Entre as pernas do goleiro, o Vanderson! Fecha a perna, meu garoto! Olha isso, Brasil! O Jaraguá tá no jogo, marca o segundo! Eka número 14! Diminui pra 3 a 2! Jogo aberto no Parque São Jorge! Eka 14! Assina, meu garoto! Assina que o gol é seu! Time do Jaraguá fechando a casinha! Lembrando que no futsal não tem... No futsal não tem saldo de... GOL! GOL! É isso! O movimento é esse, Alan! O movimento é esse, Alan! Que que é isso, Brasil? Bola no trinco! Esse cara tá jogando demais! Golaço! O aço! O aço do timão! Alan número 20! Uma pedrada, né? Pra acordar a coruja ou não? Pra dar aquele estalo na coruja lá na gaveta! Demais, 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 demais o Alan número 20! Que pintura! Caneta de ouro! Assina que a obra de arte é sua, Alan! Toque de cabeça! E por falar em Atlântico e Cascavel, domingo... Olha o Eka bateu! Ela passa direita no Wanderson! O Dásio... Tá dizendo aqui, ó... Esse goleiro reserva é muito ruim! Costa já saber qual! Olha o Lé aqui, roubada de bola! Vem Lé, perna direita! Pegou o João Neto! Será que é esse? Acho que não, hein? Praticamente no final! Olha o chute pro gol! Acerta a trave, Bolt! Terceira na trave! Prefere o passe mais à frente! Chegando no Neto! Voltou pro Bolt de bico! Esse jogo será dramático no finalzinho! Porque o Jaraguá vai com tudo em busca do empate! Eko bateu na segunda trave! A bola do Eka! Bola do Leco! Totózinho! Deu o bote ali o Davis! Vem pro William Bolt! William Bolt furou! O Henrique arriscou de longe! Ela vai entrando! Lá dentro! Gol do Corinthians! E é certeiro! Miraboa! Miraboa! Ei, Henrique! Bota na rede! E o Corinthians praticamente fecha o caixão! Mata o jogo no Parque São Jorge! E ela vai entrando mansamente! Com requintes de crueldade! Fundo no gol! Corinthians 5! Jaraguá 2! Segura o timão no Parque São Jorge! Assina, Henrique! Que o gol é seu! Marcelo Rodrigues! Corinthians! A um empate! A um empate! A um empate! Da final! A um empate da grande decisão! Numa atuação de gala do time do Parque São Jorge! 5 a 2 no Jaraguá do Sul! E na próxima sexta-feira o jogo de volta! Transmissão do Sport TV! Ian Cauê, Cauê, Alain e Henrique! Neto e Eca marcaram para o Jaraguá! O Jaraguá tem que vencer no tempo normal! E aí força para o Tariano! E aí força para o Jaraguá! E aí força para o lado! E aí força para o like! Obrigado.